Bom dia meu povo, é bom dia mesmo, é 5 horas de manhã, eu acordei, vim aqui pegar o lençol de Kathleen, porque ela vai pra casa hoje e ela tá dormindo ainda, ainda vou acordar ela, que eu lavei o lençol dela pra ela levar tudo limpinho, lavei a roupa dela tudinha e eu tô tirando aqui o lençol do varal pra me guardar tudo e vou acordar ela, vai ser muito difícil acordar ela olha o tempo como tá minha gente, tá nublado, nublado, só Jesus, aí agora eu vou acordar ela lá, vamos acordar ela aproveitar aqui e vou acordar o passarinho bom dia pronto, agora vamos acordar ela bom dia Amém. 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 Bom, gente. Como vocês viram, ela já foi. Ela passou uma semana e quatro dias, no máximo. Ai, meu Deus. Ela é caindo. Já estou fazendo almoço. Já estou adiantando. Não vou dormir não, porque tenho muita coisa para fazer ainda. E é isso, gente. Esse foi o vídeo dela indo embora. Ai, meu Deus Um cheiro, meu povo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente